Música Muitos consideram o mestre Nuno de Oliveira o último grande mestre da equipe de São Clássica. A quinta do brejo onde nos encontramos foi a sua última morada. Sete anos após a sua morte, esta quinta foi adquirida pelo atual proprietário, Dom Tomás de Noronha de Alarcão, seu último aluno. Música Nuno de Oliveira nasceu em 1925 e faleceu aos 64 anos. Figura marcante da cultura equestres portuguesa, possuía uma personalidade forte e equitação única. Muitos foram os que com ele aprenderam a nobre arte de montar à maneira clássica e a equitação teve a oportunidade de relembrar este grande mestre com aquele que foi o seu último aluno português, Dom Tomás de Noronha de Alarcão. Com Nuno de Oliveira esteve cerca de 5 anos, tendo igualmente treinado sobre as orientações do seu filho, João Oliveira. Tomás de Alarcão tinha pouco mais de 26 anos quando entrou na quinta do brejo pela primeira vez e logo vivenciou o caráter único do mestre. Sempre tive uma paixão por cavalos e pela equitação clássica e como sempre ouvi falar, desde que nasci no Mestre de Oliveira, sempre tive um entusiasmo e uma vontade muito grande de o conhecer. E lembro-me lindamente no dia em que eu vim aqui pela primeira vez, quando quis vir sozinho, não quis grandes apresentações e quando vim a descer na afessada, quando vim a passar ali o café da Mariazinha, comecei a ouvir música clássica, ópera. E quando me ia aproximando do picadeiro, cada vez a música mais forte. Entrei aqui e há um silêncio absoluto, as pessoas muito discretas e recordo com muita saudade esta entrada na picadeiro. A primeira vez que eu vim, que eu entrei no picadeiro do Mestre Nuno. Entrei na tribuna, eram só estrangeiros, muito fumo, muitas câmaras, muitos flashes. Não estava habituado. senti-me noutro mundo, com música muito alta e o Mestre Nuno parou no meio do picadeiro, olhou para mim, quando eu entrei à porta da tribuna e perguntou-me quem eu era. Perguntou-me quem eu era e o que é que eu queria. Ao pé de toda a gente, era estranho, não havia nenhum português. Foi uma situação que... um bocadinho embaraçosa para mim. Porque o Mestre Nuno era uma pessoa alto, grande, não era de grandes sorrisos e surpreendeu-me. E nunca mais me poderei esquecer desse dia. Apesar do embaraço do primeiro contacto com o Mestre, a forma como o Mestre montava conquistou Tomás. Tenho na memória ele a montar um cavalo russo, a montar um cavalo russo com uma grande ligeireza a fazer exercícios simples, mas muitíssimo bem feitos. O cavalo com uma impulsão e com uma elasticidade e com uma atitude totalmente em rassembleia. E parece que foi aí que eu disse que queria seguir a equitação. Decidiu Tomás e muitos outros. Pela Quinta do Brejo passaram alunos de toda a parte do mundo que aqui se dirigiam para beber dos ensinamentos do Mestre. O Mestre Nuno era um professor de equitação. Eu gostaria mais de dizer que era um professor de equitação do que um treinador, do que um mero treinador equestre. Era um professor de equitação extraordinário, muito pontual, muito metódico. e nós vinhamos sempre, eu tentava vir sempre para as lições para passar o dia. Eu passava aqui o dia na Quinta do Brejo, o dia todo a ver montar ele a cavalo, a ver ele a dar as lições às estagiárias, a montar os polvos e depois às duas da tarde, precisamente às duas da tarde começávamos a lição. Os cavalos estavam todos aparelhados, cavalos lindamente bem ensinados, os cavalos também eram os professores porque ao longo de quando nós íamos evoluindo os cavalos também começavam cada vez a ficar mais redondos e a trabalharem melhor e aqui o picadeiro aqui do Mestre Nuno era a escola de sensibilidades, era desenvolver o tático este, respeito pelo cavalo e lembro-me muitas frases, muitas vezes ainda hoje me lembro quando tenho uma dificuldade com um cavalo, lembro-me sempre do Mestre Nuno, como é que o Mestre Nuno iria resolver este problema e geralmente, geralmente, não sempre, consigo alguns resultados pensando nele como é que ele era capaz de resolver e pelas indicações também que ele dava. Conhecido por começar a montar os seus cavalos às cinco e meia da manhã sempre com a música muito alta, na hora das lições era apiado sempre no mesmo local que seguia os seus alunos. Estava sentado ali num cantinho muito concentrado, muito atento, não tirava os olhos de cima de nós, sempre indicações muito na hora, por isso nós sentíamos que ele estava dentro de nós. Ele, o cavalo e nós, toda aquela concentração, ninguém abria o piu, ninguém lhe fazia uma pergunta e as lições corriam a correr. Tenho ideia que uma vez um aluno perguntou-lhe como é que se poderia resolver aquela situação ou outra e ele disse-lhe, olha, ali naquele livro, na página 345, tem lá a resposta. Por isso era um estudioso, um apaixonado pela equitação e por música. As obras, Mestre Nuno sabia as de cor. A teoria dos outros passava à sua prática e, vezes sem conta, ao longo da sua vida, viajou para realizar estágios em diversos países e escolas de equitação da Europa, como o Cade Renoir ou a de Viana da Áustria. Foi, aliás, na Austrália que viria a falecer. Tal como pelas manhãs sempre fazia, diz que também nessa hora ouvia música. Verdi era o seu compositor favorito, mas pelos seus giradiscos passavam todas as grandes óperas. O Mestre Nuno era um artista, fundamentalmente, era um cavaleiro com uma sensibilidade muito grande. Ele entrava em êxtase quase que quando montava a cavalo ao som da sua música e aquilo era uma concentração tão grande que ele isolava-se do mundo. Ele concentrava-se e aquilo era cavalo, cavaleiro, cavalo e cavaleiro e música. Música. Eu lembro-me de uma história que me marcou porque nós, quando vínhamos para aqui, éramos muito mais novos e o que é que nós pensávamos era a equitação, cavalos, passagens e piafês e piruetas e os exercícios de escola e tentar fazer o melhor, o mais e o melhor. E o mestre Nuno, um dia, a seguir ao almoço, avariou-se à aparelhagem. Oh Ana, nem quero saber a fúria que ele apanhou, berros nesta quinta que só via em todo lado, para quem o conheceu sabe o que é que eu estou a falar e disse-me que as pessoas não percebem que o montacavalo foi uma forma que eu encontrei para ouvir música. porque eu não podia estar no escritório ou ouvir música clássica, Aldo dos Berros. E por isso, eu aqui encontrei a minha profissão para poder ouvir música descansada. Tem este detalhe muito importante para conhecermos um bocadinho o mestre Nuno, a personagem do mestre Nuno, do seu lado artístico, muito sensível, muito sensível, muito fino e muito educado. o mestre Nuno o mestre Nuno ou icedorus sântena da дорогa uma artística e a amostez a me consulta uma cantidade minha 電 O mestre Nuno foi um cavaleiro que eu penso que foi uma espécie de um cientista, está a ver? Ele foi buscar uma equitação nova, que nunca se tinha praticado, penso eu, em Portugal, e que ele não foi só copiar o Oxena e outros cavaleiros do século XVIII, enquanto ele foi buscar essa equitação, ele era um cavaleiro com muito sentimento, muito inteligente, com uma capacidade, eu penso que ele tinha o dom também de uma dor, ele olhava para os cavalos de uma forma diferente do que nós olhamos, ele tinha uma autoridade grande, perante os cavalos muito grande. Eu penso que o mestre Nuno tentou sempre até o fim da vida, ele nunca montou da mesma maneira, foi sempre evoluindo, todas as vezes que montava, montava de maneiras diferentes, sempre para melhor, sempre a ajudar o cavalo a melhorar o seu equilíbrio e o seu psíquico. Era um cavaleiro de sentimento, de verdade, de verdade e que preciosismo. Várias décadas após as aulas que tinham juntos, são muitas as lembranças que Tomás guarda do mestre, ensinamentos equestres que ficaram para a vida. Lembro-me que uma vez o mestre Nuno disse-me que eu estava a montar um cavalo das lições e o mestre Nuno disse-me, pare-me esse cavalo bem para diante. Achei, não percebi, confesso não percebi, parei como sabia e depois começámos a fazer um piafé. Começámos a fazer um piafé e o cavalo ia progredindo. E ele disse-me, seguro-me esse cavalo com o busto, porque eu estava, não sei, a ver qualquer coisa, havia alguma tensão e estávamos descontraídos, mas atentos, não é? E o mestre Nuno diz-me, seguro-me esse cavalo com o busto num piafé e eu com as rédeas na embaixada de mão e o cavalo a fazer o piafé, a piafar, a fazer um piaféé. Acho isto de uma profundidade muito grande. Algumas pessoas compreendem o que eu estou a dizer. E como ele me dizia, faça passagens de mão a tempo, faça passagens de mão a tempo com o seu cavalo em pensamento. Nada mexia, era deixar o cavalo trabalhar sozinho. Esta era a equitação do Nuno de Oliveira. É você, é você, é tudo para você, tudo que eu faço, eu te digo todo o tempo. O céu é um lugar na Terra com você, me diga todas as coisas que você quer fazer. Eu ouvi que você gostou da menina, é isso verdade? Estávamos nos anos 70, quando o mestre Nuno Oliveira adquiriu a Quinta do Brejo na Avesada, onde instalou o seu picadeiro e passou a viver. Três décadas depois, Dom Tomás de Alarcão adquiriu a propriedade e aos poucos e poucos tem-lhe feito alterações. Mas há coisas que continuam intactas, como se o tempo não tivesse passado e a qualquer momento o mestre Nuno entrasse pela porta com o seu cigarro na mão. Aqui era o escritório do mestre Nuno, onde ele trabalhava e de manhã, antes das lições, ia seguir às lições, onde havia sempre aqui, a seguir às lições, um convívio, a beber um copo, todos juntos ia conversar. Ele sentava-se ali naquele sofá, tinha um candeeiro, um holofote a incidir para as pessoas e as pessoas todas sentadas à volta e a conversarem, a conversarem com ele sobre equitação. É o que se falava aqui neste escritório, a seguir às lições. Aqui estão algumas fotografias conhecidas do mestre Nuno, a montar uns cavalos soviéticos, a montar o bunker, a trabalhar o cavalo nos pilões, o soante. Aqui temos também outras fotografias do mestre Nuno a montar o bunker em passagem e outros cavalos a fazer uma pirueta e a fazer uns ladeares e piá-fé também. Isto aqui era uma estante dele, com algumas recordações, com algumas fotografias de amigos, aqui uma aparelhagem, um gravador onde ele ouvia a música, umas poras de caixa que ele também usava, comprava as caixas para pôr nas botas no Salão do Cavalo em Paris. A lupa, os óculos, aqui a fotografia, o quadro, a fotografia de um senhor que foi aqui empregado, aqui da quinta dele, da quinta do Brejo. Aqui estes desenhos e outros objetos pessoais do mestre Nuno, algumas taças e também esporas desirmanadas, freios especiais e algumas recordações de presentes que ele tinha. Aqui está também um aparelho curioso que é o microfone onde ele, em determinada altura, dava as lições com o microfone e ao ouvir música. Os sticks, alguns sticks do mestre Nuno, aqui está também um selim que era do mestre Nuno, que ele costumava montar, com umas poras que foram desenvolvidas por ele. As botas, quando ele usava calças compridas, usava estas botas. E botas altas, as botas altas dele, e alguns calções e calças que ele também usava. É um local para terás muitas saudades? Claro que sim. Recordo com muita saudade aqui das tardes que nós passámos agradáveis e os bons momentos que nós aqui vivemos, com conversas prolongadas sobre equitação e sobre o panorama equestre nacional. Cada canto desta quinta conta uma história. Esta sala, por exemplo, onde nos encontramos, é um dos locais onde começou a ser idealizada a escola portuguesa de arte e questes. Neste picadeiro foi onde o mestre Nuno Oliveira atingiu o expoente máximo da arte e questes. Aqui passava horas a fio sozinho, com os seus cavalos ao som da música ou em treinos com os seus alunos. Neste picadeiro foi onde o mestre é a escola portuguesa de arte e questes. É neste picadeiro que Tomás de Alarcão continua a treinar diariamente e a dar aulas. Apesar de ter sido aluno do mestre Nuno, não quer-se todo imitá-lo. Eu acho que tenho o meu próprio método. Mesmo a montar a cavalo, penso que temos que montar. Não há duas pessoas iguais e a imitação nunca sai bem. Imitar o mestre Nuno é impossível. Ou o João Oliveira é impossível. Com o seu assiette, com a sua suavidade e a maneira e o conhecimento que eles tinham do cavalo e o respeito que ele tinha pelo cavalo, é muito difícil imitar. O que nós tentamos sempre é melhorar o equilíbrio do cavalo e trabalhar o cavalo com a maior ligeireza possível para o cavalo ser feliz. Porque nós, na realidade, gostamos muito do cavalo e tentamos que ele... O método que nós temos para ensinar a base é o cavaleiro cada vez mais descontraído para entrar dentro do cavalo a nível físico e a nível psíquico. Cada vez que conhecer mais o cavalo chamo-lhe-o a isto o Tático Oeste. Não sei se está bem dito. Que é irmos sempre aprendendo. No seu dia a dia continua ainda assim a socorrer-se das obras escritas deixadas pelo mestre. É praticamente os únicos livros de equitação que eu leio são os do mestre Nuno. Muitas vezes repito-os e cada vez que os leio aprendo sempre mais qualquer coisa nas entrelinhas. Quando ele falava de equitação quando ele escrevia era sempre com um sentido de transmitir o mais possível tudo o que sabia. A ajudá-lo Tomás de Larcão tem também Charlotte uma cavaleira sueca amante da equitação clássica que trocou a vida nas torneias dos espetáculos da apassionata pela Quinta do Brejo onde está há cerca de um ano. Eu queria fazer outra coisa e começar um projeto novo e foi por causa disso e fui para cá. E o facto de este ser o picadar do mestre Nuno Oliveira também influenciou? Sim, sim, claro. Isso é um sonho, não é? Nunca pensava isto a primeira vez quando eu fui para Portugal que eu era para acabar aqui. A fazer o que gosta são calmos os dias de Charlotte na avessada. Normalmente eu tenho alguns cavalos que eu montei tem alguns cavalos com um pouquinho mais de idade e também algumas podres que estão a começar a ser bastados e depois tem pessoas que vêm cá para montar que estão a dar leções se normalmente depende se tem as pessoas cá para dar leções pessoas estrangeiras se normalmente um dia montar cavalo hoje e dar leções é muito calmo. E quando fala nos estágios são aqui mas outros também foram? Sim, sim. Estou dando muitos na Suécia também essa semana fim de semana vou para a Inglaterra e também dá palestras também. A sensibilidade e conhecimentos de Charlotte de equitação clássica tem atraído inúmeros cavaleiros à quinta do brejo para a realização de estágios. Foi o caso de Marie que há dois meses cruzou o Atlântico do Canadá até Portugal. Gostou e ficou sem data para regressar. Chegou em dezembro então nos últimos dois meses foram muito interessantes desde que estou aqui primeiro com o Lusitano e onde Mestre Nuno Oliveira trabalha. Estava procurando um lugar para aprender mais sobre o vestir clássico porque eu sou de Canadá e não há muito lá. E eu contei que me falaram sobre Charlotte e então eu contei com ela e é assim que descobriu esse lugar. No Canadá você já ouviu sobre Mestre Nuno Oliveira? Sim, sim ele é o Renan e onde eu estava trabalhando a senhora me ensinou muito sobre o vestir clássico e eu li livros sobre ele. Na Quinta do Brejo a maioria dos cavalos são de raça lusitana a raça favorita de Charlotte. Eu gosto imenso. Eu acho que elas têm muitas personalidades são muito inteligentes e são cavalos que precisam mesmo ter uma conexão. É um cavalo que é muito que mostra quando são montados bem feitos ou não tem que ser ter uma posição muito relaxa. e também são inteligentes e por causa isto é mais porque eu gosto desses cavalos. Marie já tinha experimentado montar lusitanos no Canadá mas foi em Portugal que se encantou. não, não. Não foi minha primeira vez mas foi a melhor experiência até agora porque eles são tão diferentes e há muitos cães aqui que têm muito para falar com. Eles são calmos mas ainda têm essa energia que é muito interessante para trabalhar com. Você tem que se calma mas para esta cavaleira de 22 anos é extremamente importante poder aprender num local com tanta mística e história. Você pode sentir que mesmo se há tantos anos que o mestre Nuno Rivera está aqui você sente a presença do que ele trouxe para a equitação e o que ele deixou aqui há uma presença aqui. Charlotte e Marie vieram trabalhar mas muitos são os que aqui vêm para sentir. Recebemos anualmente muitas visitas muito estrangeiros que vêm ver o Picadeiro do Mestre Nuno. Uns que foram alunos outros que ouviram falar e que leram os livros e que vêm e que ficam fascinados que me pedem para ficar um bocadinho sozinhos no Picadeiro que saem muito sensibilizados e isso eu agrada-me porque tentem manter eu acho que não sou o dono do Picadeiro da Quinta do Brejo eu sou um fiel depositário a Quinta do Brejo é de todas as pessoas que gostam de equitação da arte equestre. A aquisição da propriedade por parte do ex-aluno surgiu quase por acaso devido mais à força das circunstâncias do que à força da sua vontade. Nunca me passou pela cabeça comprar a Quinta do Brejo em primeiro lugar nunca me passou pela cabeça que o João não quisesse continuar na Quinta do Brejo pensei que o João continuasse aqui a vários pedidos e continuou a receber alunos e realmente tinha o mundo com ele para querer construir e aprender equitação. Nunca me passou pela cabeça que o João como lhe disse que se fosse embora. Depois chegou a altura que eu vi que não tinha também grandes alternativas e fiquei com a Quinta do Brejo que já não estava no mesmo estado como este nome tinha deixado. Restaurei depois a casa restaurei o picadeiro completamente que estava o picadeiro estava um bocadinho deteriorado restaurei ficou exatamente igual e por isso foi uma história o mais por acaso possível ainda hoje às vezes não acredito bem que eu sou o fiel depositário da Quinta do Brejo. Depois começámos e depois já não podia voltar para trás e começámos devagarinho com dois cavalos com três comecei a receber cavalos a penso comecei a receber alunos e comecei a tentar desenvolver a minha atividade havia muita boxe havia 30 boxes que não eram necessárias dessas tais boxes mantive fachada e transformei em turismo rural e onde recebo alunos dele que querem ficar na Quinta do Brejo como alunos meus que vêm do estrangeiro e aproveito também para as pessoas poderem ter a partir desta paisagem bonita e desta tranquilidade. Para o turismo rural na Quinta do Brejo estão prontos a habitar quatro apartamentos e cinco quartos com cama de casal é possível também reservar as salas para eventos com a presença do mestre sempre por perto. Irlanda, Suíça e Suécia são os países onde têm vindo mais turistas e por vezes ainda surgem surpresas. Veio cá um senhor que era professor de teatro francês visitar o picador do Mestre Nuno tivemos a conversa falámos e ele disse-me que todos os anos vinha pôr um ramo de flores na campa do Mestre Nuno que se encontra em Santo Estevão que é uma localidade onde nós pertencemos à freguesia de Santo Estevão e vinha todos os anos e ele montou o cavalo comigo um estudioso e um cavaleiro com uns ideais muito grandes que ficou completamente apaixonado pela equitação do Mestre Nuno e eu perguntei-lhe se ele o tinha conhecido e ele disse-me que não foi só pelos livros e eu fiquei espantado eu fiquei espantado A fama de Mestre Nuno não tem fronteiras o seu nome correu o mundo e não faltam histórias que o comprovem Quando nós comprámos a quinta e veio uma senhora a ter comigo e disse-me olha, desculpe foi o senhor que comprou a quinta do Brejo aquela quinta a quinta dos cavalos a quinta dos cavalos e eu disse sim e ela disse olha eu no outro dia fui ao médico a Lisboa e tive que dar um nome a morada e disse-lhe que morava na afessada e o médico disse-me desculpe a senhora mora na terra onde vive o grande cavaleiro Mestre Nuno Oliveira e o médico contou-lhe que foi a um congresso de médicos na América e quando sentou esse médico português quando sentou ficou ao lado de um americano e o americano perguntou-lhe começou a fazer conversa perguntou-lhe qual é que é a sua nacionalidade sou português e o americano disse-lhe então o senhor é da terra do Mestre Nuno de Oliveira o maior cavaleiro português de sempre realmente é fantástico por isso demonstra um bocadinho a personalidade e o caráter do Mestre Nuno muito simples não pronto e muito modesto e achava que ia sempre evoluir e cada vez para fazer melhor estou convencido que não se achava o melhor do mundo a donna é mobile e não se achava a donna é 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma